Ai, 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 Isaura Hoje não posso ficar Se eu cair em seus braços Não há despertador Que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Não, eu não posso ficar Eu sei se eu cair em seus braços Agora não pode me despertar Eu trabalho um dia Todos os dias devem respeitar Oh, Isaura, me disculpe Não dá nenhum vou voltar Sou carinho muito bom Ninguém pode me contestar Se você quiser o fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Oh, 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 oh Música Le travail est un devoir qu'il nous faut bien respecter Oh, Isor a mis l'excuse, très bientôt je reviendrai Tes caresses sont délicieuses, difficiles de résister Déchirées par notre désir et le devoir de partir Laisse-moi travailler Oh, Isor a mis l'excuse, aujourd'hui je ne peux pas rester C'est il caillir en sus bras, sus no-ha, despertador Que mi faça acordar Rien ne pourra me réveiller Que mi faça acordar Oh, Isor a mis l'excuse, aujourd'hui je ne peux pas rester